É bom que todos e aqueles que estejam nos assistindo neste momento, nós estamos votando o parecer de segundo turno na Comissão de Administração Pública do PL 1205. O projeto de lei 1205 é aquele que permitirá ao governo a realizar uma operação financeira e com essa operação financeira arrecadar algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais para poder fazer o pagamento no quinto dia útil de todo o funcionalismo público do Estado, também o pagamento do 13º de todo o funcionalismo público do Estado, conforme dito aqui ontem pelo secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Otto Levy. Portanto, é um projeto muito importante que nós estamos votando neste momento e amanhã, às 10 horas da manhã, teremos a votação definitiva em segundo turno. Então, você que é servidor público, civil ou militar, amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos votando definitivamente o PL 1205 de 2019, que trata dos chamados recebíveis da Codemig, que permitirá a operação financeira por parte do governo, operação essa, que o governo vai botar fim ao parcelamento dos salários e fará o pagamento em parcela única do 10 terceiro. Portanto, vocês estão todos convocados para participar amanhã, nas galerias do plenário, às 10 horas da manhã. Meus companheiros e companheiras da Segurança Pública, acabamos de aprovar agora, em ciclo doutor, o PL 1205, que vai dar condição ao governo de fazer a operação financeira para pagar o quinto dia útil e o 10 terceiro. Mas a nossa luta não terminou. Esse projeto era muito importante a aprovação. No mês de fevereiro, temos que estar todos mobilizados, todos mobilizados, nós da Segurança Pública, que o projeto chegará nessa casa até 3 de fevereiro. Então, nós teremos que botar essas galerias do plenário para aprovar a recomposição das perdas inflacionárias. Então, nós estamos aqui com todos os entidades de classe e sindicatos, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos poderes militares, da Polícia Penal, sócio-educativo, também os servidores administrativos, sócio-educativo e do sistema prisional, que foram todos atendidos no projeto de recomposição da perda inflacionária. Vamos à luta, porque sem luta não vai ao Cristo! Apresados companheiros e companheiras da Segurança Pública, quem está falando, deputado Sargento Rodrigues, eu queria mais uma vez fazer um apelo a você, você que é servidor público, civil ou militar, amanhã, dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, você está convocado a comparecer no plenário da Assembleia. É muito importante que vocês venham ocupar as galerias para pressionar, de forma democrática, a votação do PL 1205, o projeto que permitirá, com a sua aprovação, o governo arrecadar algo em torno de 5 a 6 bilhões para fazer o pagamento no quinto dia útil de todo o funcionalismo público e também o décimo terceiro em parcela única. Então, deixe a preguiça de lado. Você que mora aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, compareça. A sua presença é fundamental, é muito importante você vir ocupar as galerias e fazer a pressão democrática para aprovação do PL 1205. Um grande abraço do deputado Sargento Rodrigues. A sua presença é fundamental, é muito importante você vir ocupar as galerias e o trabalho da Assembleia.